Para a gente falar de futuro de verdade, questões muito importantes, eu queria puxar com você a discussão climática, a gente que vem acompanhando essa situação dramática aqui no Brasil, como um todo do avanço das queimadas no país, também de uma seca histórica que a gente está vivendo, alguns destaques importantes que saíram hoje, foi do presidente Lula retomando a intenção de criar autoridade climática nacional aqui no país para discutir a questão dos incêndios. A gente viu também o ministro Flávio Dino do STF dizendo que a gente está vivendo uma pandemia de incêndios florestais, dando aí cinco dias para ampliação do efetivo contra as queimadas, a gente tem 60% do território nacional sentindo direta ou indiretamente os impactos dos incêndios florestais, aqui especificamente em São Paulo, a gente está vendo uma situação muito complicada, já o terceiro dia consecutivo, gente, que a gente registra o pior índice de poluição piorar para ser respirado do mundo e a gente vê agora então essa mobilização para tentar solucionar com certo atraso a situação do momento. O presidente Lula falando inclusive hoje de que a questão está sendo muito levada a sério, que não vai ser secundária, sugerindo que se usem jovens do serviço militar para combater o fogo, falando aí de um treinamento que foi tema também da nossa entrevista aqui com a ministra Marina Silva, ela que destacou para a gente que está sendo feito tudo o que é possível no momento, que esse trabalho não começou de hoje, que é um trabalho complicado e entrou em um ponto importante também durante a nossa fala, porque quando a gente fala nessa criação da Autoridade Climática Nacional, não é de hoje, isso já vinha lá desde a transição do governo, mas ela destacou com a gente a importância, que é até legal te trazer aqui com você, Tio Rey, de um estatuto jurídico da emergência climática, que hoje a gente fala muito de uma gestão do desastre em si, que é a única coisa que existe hoje nesse tipo de discussão, mas não da gestão do risco, da prevenção, todo mundo está falando sobre esse assunto no momento, destaco até uma charge da cartunista Laerte, que é justamente um diálogo ali de um especialista mostrando, ah, e se a gente reduzir os índices aqui de CO2, aí a respostinha é que é do planeta ali, não, não dá tempo, não, mas e se não, não dá tempo, já aconteceu, já está acontecendo, a gente já está vendo esse retorno traumático, que a gente literalmente não está conseguindo respirar, ah, os rios voadores estão transportando fumaça pelo país, ao invés de vapor d'água, assim, é uma questão do momento que cada vez mais não pode ser uma discussão secundária, né, Reinaldo? Eu, no domingo, fui com a minha mulher aí num lugar na cidade de Porto Feliz, aqui em São Paulo, e no caminho era muito impressionante, o cheiro de fumaça, a gente na ida não chegou a ver nenhum incêndio, mas a fumaça no ar, né, o cheiro mesmo de coisa queimada, de lenha queimada, aí na volta, Nath, eram umas nove da noite, um pouquinho mais, aí eu realmente fico assustado, assim, porque eu sou do interior, eu venho de uma região, hoje não se faz mais, mas se fazia, aliás, tem incêndio em dois córregos, em uma cidade, é uma das dez cidades de São Paulo em que tem incêndio, mas fazia queima de cana, e, às vezes, no escuro da noite, você via a cana sendo queimada, tinha até uma certa beleza, assim, né, porque o céu ficava vermelho e tal, e a molecada, a gente ficava olhando, meio encantado com aquilo, enfim, né, e hoje, felizmente, a prática da queima de cana está proibida no estado de São Paulo, embora tenha gente fazendo. Mas aí eu vi, não muito longe aqui de São Paulo, o incêndio num morro, assim, aquela coisa, um engarrafamento na castelo, mas, assim, a castelo parada, a gente parado, o morro com fogo, uma linha de fogo gigantesca, e, olhando mais adiante, quando a gente conseguiu passar, sabe o que tinha, abaixo desse morro, um pouco longe, mas abaixo desse morro, um posto de gasolina. Em Campinas, tem áreas, já, hoje, urbanas, sendo ameaçadas. No Centro-Oeste, já aconteceu. Bom, esse negócio de desequilíbrio climático, não é que a conta vai chegar, como você falou da charge da Laerte, na ilustração da Laerte, já chegou, já chegou, está aí. Qual a importância da autoridade climática? A autoridade climática tem que ter isso que você chamou de Estratuto Jurídico. Nós precisamos ter uma legislação especial, e não será fácil, agora que vem o embate, agora que vem o embate, que nós vamos lidar com o Congresso, que eu tenho chamado aqui neste programa, o pior Congresso da história do Brasil. O pior. Nunca houve um Congresso tão reacionário. Ah, mas no Império, em relação às leis do Império, que eram outras, não houve um Congresso tão reacionário. é o Congresso mais reacionário da história. Nós temos uma penca de projetos lá que incentivam o desmatamento. E, portanto, incentivam, vamos ser diretos, o incêndio. A falta de chuva, a seca, o desastre climático. Ah, não entendi. Desmata o incêndio? É, queridos. É o seguinte, as pessoas hoje, como disse a ministra Marina Silva, já a forma do desmatamento de hoje é o fogo, depois vai falar, é fazer o quê? Queimou tudo, derruba e planta. Então, nós temos um Congresso ultra-reacionário e nós vamos precisar de um Estatuto Jurídico. Estatuto Jurídico significa que nós precisamos de leis especiais para essa situação que a gente está vivendo. desde elevar a pena para quem bota fogo em áreas de cultivo ou sei lá o quê, elevar a pena para desmatador e ser absolutamente implacável com essa questão. E, de algum modo, isso pode e deve passar pelo Supremo, viu? Já está passando. O Dino determinou um aumento, porque tem uma questão que chegou lá, um aumento de bombeiros, da Força Nacional, para atuar. A preservação do meio ambiente é um bem constitucionalmente protegido. Então, agora, a gente precisa ficar atento sobretudo a essa excrescência chamada bancada ruralista. Eu digo excrescência porque nunca o agronegócio teve tanto dinheiro no Brasil, nunca teve um plano safra deste tamanho. E, no entanto, eles estão cuidando de outros assuntos. Por exemplo, o Lupion, que é um dos grandões dessa frente, ele foi escalado pelo PP para entrar na CCJ para ir botar essa porcaria de anistia aí. Se ocupam na questão de armas, se ocupam... Endossam projetos de desmatamento, endossam projetos de desmatamento, quando a função do agro hoje deveria ser lutar pela preservação do meio ambiente. Porque isso que nós temos aí vai ter um custo gigantesco. E não é um custo gigantesco para eles, é um custo gigantesco para o país. Isso vai ter interferência, provavelmente, até na política de juros. Os tarados já estão doidos para subir juros mesmo. Vão falar, ah, incerteza com as queimadas. Então, precisa mudar a maneira de produzir. Nós vamos ter que lidar com a falta de chuva sei lá por quanto tempo. Não vai haver quebra de produção. Então, eu diria, de imediato é apagar fogo, ver o que dá para fazer, onde der, com projeto de irrigação e não sei o quê, criar as brigadas anti-incêndio, aumentar a pena para quem comete crimes ambientais. Agora, no médio e no longo... Aí, a gente precisa ver o que dá para salvar. E, portanto, nós precisamos nos ver livres dos tarados do desmatamento. não sei se estou sendo ouvido de novo, porque deu uma paralisação aqui. Está sendo assim, Tio Rei. Está sendo ouvido sim. A imagem está congelada ali num ponto de reflexão importante, mas deu para ver sim. Pode continuar. Então, acho que, assim, é fundamental. Essa é a hora, essa é uma hora e não vai acontecer. Porque, do jeito que as coisas estão, não vai acontecer. Essa era a hora de haver uma espécie, sim, de união nacional. Que é, enfim, o que interessa, o que nós temos de salvar aí. Não vai acontecer. Eu estou vendo a extrema-direita estar querendo usar isso como uma oportunidade para ver se ataca ainda mais. eu vi o Rogério Marinho, essa lamentável figura que virou, o avô dele deve estar se revirando no túmulo de desespero. Quando foi lá chamar, convocar as pessoas para o 7 de setembro, dizendo, nós da oposição poderíamos estar aqui discutindo a questão da economia, poderiam mesmo. Não discutei nada. só votam contra, votam contra tudo. E deveria ter hoje, assim, como é que a gente faz para tentar melhorar no que diz respeito ao Brasil a condição, a interferência no mundo, porque é mais esse peso. e, no entanto, não tem. Você vê que a criação desse estatuto jurídico para essa autoridade climática vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. porque nós temos lá gente no Congresso que é aliada de desmatador, que é aliada de gente que destrói o meio ambiente. Mais do que aliada, muitas vezes, são os próprios. Entendeu? São donos de propriedades em que se praticam essas barbaridades. Então, vai ser um negócio muito complicado, muito difícil, politicamente também. mas chegou a hora de o governo fazer uma mobilização de fato nacional e botar a boca no trombone no mundo, porque as coisas no Brasil estão um pouquinho piores do que no resto do mundo. A gente está vivendo uma seca aí a maior em 70 anos, a temperatura aqui acima da média, mas aqui está acima da média da média dos países que tiveram temperaturas e média. Então, a gente está numa situação particularmente ruim. Vamos ver. Olha, a gente vê reflexões muito importantes surgindo. Você comentou... A única coisa boa que eu vi aí que parece que vai ter horário de verão. Pintou-se essa possibilidade mais cedo mesmo, o Lula falando sobre isso entre as estratégias... Eu adoro tomar esse vídeo. Eu também gosto, vou deixar a parte aqui. Mas é muito importante essa reflexão, né, Tio Rey? Acho que você estava falando dessa questão de um momento de união nacional e a gente puxa um pouquinho até de momento de consciência coletiva. Acho que tem essa percepção direta de só quando a água bate na bunda ali, literalmente, que as pessoas começam a pensar um pouco, tanto, claro, nas questões individuais que a gente sabe que não são as maiores responsáveis por isso, mas que é importante de se pensar agora também, não só pelo seu dia a dia, mas também de cobrar de lideranças políticas. A gente está vendo aqui questões importantes a serem discutidas e mesmo assim esse colapso todo não está sendo a pauta principal de eleições, como a gente está vendo, de discussões mais estruturantes da discussão, né, Tio Rey? Não está alheio. Tudo bem, você pode falar que o poder municipal isso não vira um tema central. De fato, não é um tema central de eleições municipais, porquanto a interferência do poder municipal é menor. mas, de qualquer modo, também é importante, agora, a gente teve eleição faz pouco tempo, a rigor, e isso não foi um tema e talvez não seja e vindo a ser, vai ser, quer dizer, foi tema em 2018, o Bolsonaro, ele é um anti, ele é um sujeito que faz uma política contrária à preservação do meio ambiente. Ele é um antiambientalista, ele teve um ministro do meio ambiente que falou sobre abrir a porteira para passar boiada. Ele era ministro do meio ambiente, que desestruturou o IBAMA, que desestruturou a ICMBio. Então, não é alguém assim, ah, só despreocupado, não, é alguém militantemente contrário a questões fundamentais do meio ambiente. Olha que a ministra Marina Silva é destratada, muitas vezes xingada e não sei o que por aí, não, e, no entanto, a conta chegou. A conta chegou e talvez tenha chegado antes do que os mais pessimistas previam. Né? E aí, medidas emergenciais, sim, agora é preciso, o mundo ainda não acabou, né? Agora, nesse ritmo, eu acho que convém acreditar, né? 2070 não terá mais água no Pantanal, metade da, ou até antes, metade da Amazônia já terá ido para o brejo. Bom, que mundo é esse? Metade do que se tem hoje da Amazônia indo para o brejo e não chove no Centro-Oeste, ou chove muito menos. Vai virar o quê? Uma área desertificada? A chuva não chega a São Paulo, ou chega muito menos. Como é que vai ser? E, no entanto, nós temos a extrema-direita fazendo o que está preocupado em anistiar bandido golpista. Na parte do Congresso, quer anistiar bandido golpista. Com tudo isso que está acontecendo, essa gente quer anistiar bandido. e a hora que chegar, e quando chegar o momento de discutir o Estatuto Jurídico, você vai ver, ah, estão tentando controlar as pessoas, e não sei o quê, e usar isso como pretexto, enquanto isso, a terra fica ardendo. O que cada um pode fazer, o que você que nos acompanha pode fazer, eu acho que as pessoas podem tratar do assunto, demonstrar seriedade, tratar dos riscos. Ao votar, procura a gente que esteja preocupada com essa questão e tentar espalhar essa preocupação. Porque nas redes aí você já tem coisa que tudo isso não passa de um grande complô para, sei lá, quem dominar a humanidade. Quer dizer, é de lascar, é do balaco-baco. Não é isso? Não, com certeza. Agora, é muito grave. É muito grave. Não, com certeza. Já é uma realidade. Você fala muito dessa conta que já chegou e quando a gente discute todas essas questões de interesses, é uma conta que não vai dar para pagar direto no dinheiro ali, né, Tio Rei? Até para fechar nossa conversa aqui, eu estava puxando um trechinho de um texto muito bom da Eliane Brum aqui no portal Suma Uma, ela trazendo uma citação do Davi Kopinawa, do povo Yanomami, que diz justamente sobre isso, uma reflexão importante aqui, que é abrindo aspas aqui para o xamã, que é que quando a terra se transformar de forma inesperada, vocês podem ter o dinheiro que for, vocês podem correr com o dinheiro, pois quando o vento da tempestade chegar, vocês não poderão silenciá-lo, vocês irão se questionar sobre o que está acontecendo e virá apenas o tempo do lamento. Tio Rei, é uma conta aí que não vai dar para a gente resolver de uma hora para a outra, é um trabalho muito longo e que passa por essa conscientização. E também lembrar que isso implica uma degradação mesmo da vida, porque o Brasil pode ter quebras importantes, se isso continuar, o agro-brasileiro vai ser terrivelmente prejudicado. O agro-brasileiro sendo terrivelmente prejudicado, prejudica um monte de coisa no Brasil. Começa que no Brasil e no mundo você vai ter uma elevação do preço de alimentos, eleva o preço de alimentos, eleva a juros, eleva a inflação, eleva a inflação, eleva a juros, eleva a juros, a economia deprime. E assim vai, quer dizer, você tem um elemento gerador ali do caos, não é a teoria do caos do voo da borboleta que destrói o mundo, não é isso, não. Você tem um encadeamento de elementos, mas você tem esse ponto primeiro que depende de elementos que a gente não controla. do que a gente não controla. O governo não faz chover. O governo muda, umidade, não sei o quê. Agora, políticas ambientais desastradas, intervenções ambientais desastradas, a não preservação, a destruição do meio ambiente, isso interfere na chuva. você não consegue interferir de forma positiva no sentido assim gente, precisamos de chuva precisamos de o que agora, vai agredindo agredindo, agredindo, sim as consequências vão chegando e estão aí então agora a gente tem que ver o que fazer no curto prazo o sofrimento das pessoas coisas simples no Amazonas, por exemplo como é que faz chegar comida a determinados lugares onde ela só chegava de barco cara, tinha o peixe ali mas o resto, o mantimento não tem barco, mas não tem estrada também vai ter que fazer chegar essa comida vai ter que fazer chegar água potável então você tem essas coisas todas que vão ter que ser feitas agora, nós precisamos pensar essa autoridade climática, esse estatuto jurídico daqui a 10 anos daqui a 15 anos daqui a 20 anos o que é que dá pra salvar? o que é que dá pra preservar? e cobrar do mundo porque também não somos só nós evidentemente o que é que dá para ocaste? é isso aí é isso aí